E ae, Gui Funko Santos, tá monstrão, hein? Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponte da... O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponte da... Olha que eu falo paz, novinha sabe Olha que eu falo paz, novinha sabe Tá, 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 tá doendo Eu vou com mesa, vou com mesa, vou com mesa, pera Vou com mesa, vou com mesa, vou com mesa, pera Vou com mesa, vou com mesa, vou com mesa, pera A bucetinha da novinha apimentada Lembra esses dias quando apareceu na casa Foi rajadão de bucetada Em cima da minha varinha Pistola engatilhada Pronta pra eu descarregar Rajadão de bucetada Em cima da minha varinha Pistola engatilhada Pronta pra eu descarregar E aí DJ Renan, tu tá mais rica que o próprio vírus? Ataque ou tu vai comer Ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponte da... Tá no ponte da... Tá no ponte da... O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponte da... Tá no ponte da... Tá no ponte da... Olha que eu falo paz na aviança, pera Olha que eu falo paz na aviança, pera Tá, 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 tá doendo Eu vou comer só, vou comer só, vou comer só, pera Vou comer só, vou comer só, vou comer só, pera Vou comer só, vou comer só, pera A bucetinha da novinha apimentada Lembro esses dias quando apareceu na casa Foi rajadão de bucetada Em cima da minha varinha Pistola engatilhada Pronta pra eu descarregar Ajadão de bucetada Em cima da minha varinha Pistola engatilhada Pronta pra eu descarregar E aí, DJ Renan Tu tá mais rica que o próprio vírus?